Que nós vamos louvar juntos, não sei se todos os irmãos conhecem, mas o Espírito do Morro diz, Maravilhosa Graça. Vamos passar o que vocês vão falar, pra nós treiná-los juntos, amém? Diz assim, ó. Maravilhosa Graça, seu infinito amor, Tomou o meu lugar, a minha cruz fechou, sua vida me entregou, para me resgatar. Senhor, o Senhor, o que fizeste a mim? Amém? Maravilhosa Graça, seu nome. Maravilhosa Graça, seu infinito amor, 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL